Com o Guia Instalação de Câmera de Segurança CFTV e IPI, você aprenderá como instalar Câmera de Segurança CFTV e IPI. Esse curso de CFTV, desenvolvido por Claudemir Martins, que trabalha na área de CFTV há mais de 14 anos, e já treinou pessoas em vários locais do Brasil e outros países, é indicado para quem é eletricista, instalador ou projetista e quer saber como aumentar sua renda mensal. Vença o desemprego e conquiste a estabilidade financeira. A média que esse profissional ganha hoje no Brasil gira em torno de um pouco mais de R$ 1.300 por mês, e a cada dia que passa essa situação tende a piorar, pois mais profissionais começam a se desvalorizar, e isso causa problemas aos demais profissionais dessa área. A solução então para vencer o desemprego é se tornar um profissional qualificado e apartamento a desenvolver outros tipos de projetos dentro da área. É por isso que o Guia Instalação de Câmera de Segurança CFTV e IPI surgiu como um divisor de água, para quem realmente quer sair na frente e conquistar a independência financeira. Entendendo que a CFTV, circuito fechado de televisão, se originou da sigla em inglês CCTV, Closed Circuit Television, que é um meio de monitoramento interno por vídeo, feito com câmeras distribuídas em pontos estratégicos, e que são enviadas para um sistema central que recebe esses vídeos, e os grava. Existem dois tipos de CFTV, o primeiro é o analógico que faz o uso de câmeras analógicas, que se conectam com aparelhos de DVD RS por meio de cabos, para transmitirem as imagens e armazena essas imagens em um cartão de memória, que fica dentro da câmera. O segundo tipo é o CFTV IPI que é digital, ou seja, realizado por meio de câmera IPI, que armazena na nuvem as imagens captadas pelas câmeras, sendo vantajoso porque mesmo que a câmera seja danificada as imagens são preservadas, e as imagens podem ser acessadas pela central em qualquer lugar do mundo. Sobre o Guia Instalação de Câmera de Segurança CFTV IPI, o curso de Instalação de Câmeras de Segurança, Guia Instalação de Câmera de Segurança CFTV IPI, foi projetado e desenvolvido, para oferecer um conhecimento prático e teórico sobre a operação e instalação de sistemas de CFTV, adquirindo as habilidades e o conhecimento necessários para, quem busca como instalar câmera de segurança, aprender a trabalhar de maneira eficiente no setor de segurança eletrônica. O conteúdo do Guia Instalação de Câmera de Segurança CFTV IPI, foi desenvolvido para guiar o técnico, para que ele entenda o conceito de tecnologia do circuito fechado de televisão por meio de vários estágios. Passando do cabeamento até as técnicas atuais de integração com o sistema, o Guia Definitivo do CFTV, foi desenvolvido para que o profissional possa ser guiado por dentro dos requisitos essenciais para a instalação de um sistema de CFTV IPI, conhecendo e aplicando técnicas modernas e eficazes para tal finalidade. Vantagens desse curso de Instalação de Câmeras de Segurança Curso de CFTV IPI e FEM aprenda tecnologia CFTV IPI e saia na frente, oferecendo esse serviço inovador e necessário em muitos estabelecimentos. Qualifique-se e alavanque sua carreira por meio de uma nova habilidade na sua área de atuação. Guia com 200 páginas com conteúdo de alta qualidade, e com informações organizadas para facilitar o estudo. Aprenderá a atuar num projeto de instalação de câmera de segurança, sabendo escolher a câmera ideal para determinado projeto. Obterá domínio de conceitos técnicos, e entenderá as características dos produtos descritas no catálogo. Você pode acessar o guia do seu smartphone, tablet, computador, laptop ou imprimir e ter sempre em mãos. O Guia Instalação de Câmera de Segurança CFTV IPI conta com diagramas, tabelas e fotos com alta qualidade, e de fácil entendimento. Quer saber mais sobre o Guia Instalação de Câmera de Segurança CFTV? Acesse o site que está na descrição abaixo desse vídeo.